No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu novo cronograma capilar que eu estou seguindo por uma semana. Então se você quer saber tudo sobre esse cronograma capilar de crescimento, fica ligado. Eu vou começar esse vídeo falando sobre o cronograma capilar. Quem fez ele foi a Hair by Olive Marie. Ela é de Portugal, ela fala português, então eu vou deixar o contato dela aqui embaixo no Instagram pra você ir lá e checar. E se por um acaso você quer contratar os serviços dela, você pode ir lá e conversar com ela. Ela é muito atenciosa e ela vai te dar aí várias dicas que vão ajudar com o seu cabelo. Pra quem não conhece o cronograma capilar e não sabe o que é o cronograma capilar, consiste em três etapas diferentes que são nutrição, hidratação e reconstrução. A nutrição é a fase que você repõe os olhos do seu cabelo. Pra aquele cabelo seco, sem brilho, opaco, sabe? Essa é a fase que vai ajudar com esses problemas específicos. A fase dois é hidratação, que é a reposição de água no seu cabelo. Quando o cabelo tá seco, sem vida, pesado, danificado. A hidratação vai ajudar a repor a água do seu cabelo, fazendo o seu cabelo ficar muito mais saudável. E a etapa número três é a reconstrução, que é a reposição de proteínas do seu cabelo. Então pra aquele cabelo que tá quebradiço, fraco, um cabelo com muita ponta dupla, um cabelo que tá precisando mesmo de recuperação, né? Um cabelo que tá danificado aí por químicas e coisas assim, a reconstrução é o que vai ajudar mais nesse aspecto. Essa semana eu não fiz reconstrução, foram duas hidratações e uma nutrição. Então eu vou mostrar pra vocês aí a rotina que eu segui por essa semana inteira e quais produtos eu usei, que receitinhas eu fiz e como isso me ajudou. Então bora lá pro vídeo. E eu comecei aí colocando três colheres de sopa da argila. Duas colheres de sopa do vinagre de maçã orgânico. E olha só a reação do vinagre com a argila, que legal, como que borbulha. Vamos colocar também duas colheres de sopa do gel da babosa. Você pode colocar o gel da babosa natural, se você tiver. Eu até gosto mais do que esse industrializado. E depois é só misturar. E eu percebi que a mistura tava um pouquinho dura demais, e eu coloquei mais duas colheres de sopa do vinagre de maçã pra deixar ela um pouquinho mais líquida. E continua a borbulhar, viu? Olha só. E aí Se inscreva no canal. E aí você vai misturar até ficar bem homogêneo mesmo. E depois a gente vai adicionar 10 gotas do óleo essencial de melaleuca. E essa é a textura aí que eu consegui fazendo essa misturinha. E eu gostei de misturar um pouquinho mais de vinagre porque eu tinha achado muito duro pra aplicar no cabelo. E aí 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 Com o cabelo sujo mesmo, eu borrifei água aí pra deixar ele umedecido antes de aplicar o detox. E é importante você umedecer o seu cabelo, senão o seu cabelo não absorve direito o produto, né? A misturinha. E aí E aí E aí E aí E aí E eu comecei aplicando pela raiz, com o meu cabelo já úmido e desembaraçado. E eu apliquei em bastante quantidade mesmo pra cobrir bem no meu couro cabeludo. E já no começo você começa a sentir, assim, aquela sensação de refrescância no couro cabeludo por causa do óleo da melaleuca. E aí E você pode tentar ir partindo, assim, o seu cabelo pra você conseguir aplicar o produto em todas as regiões do seu couro cabeludo. É um pouquinho difícil porque fica um pouquinho duro, assim, mas se você for partindo, dá certo. Música E depois de aplicar bem o meu couro cabeludo, o restante eu apliquei no resto do meu cabelo, no comprimento. Música E aí é só prender o cabelo e deixar de ir por 20 minutos. E é importante, depois de fazer esse detox, você fazer uma hidratação, assim, bem potente, pro seu cabelo não ficar ressecado. E eu vou começar colocando duas colheres de sopa de açúcar. Música Uma colher de sopa de pó de cacau. Música Uma colher de chá de bepantol líquido. Música E o tanto de máscara que você utilizaria aí no seu cabelo. Eu coloquei três colheres de sopa aí da máscara da Scala. Se você não tem essa máscara em específico, você pode usar qualquer uma que seja liberada pro couro cabeludo. Eu gosto bastante das Vescalo porque elas são bem hidratantes, condicionantes, baratinhas e servem como base pra qualquer tratamento caseiro. E aí é só misturar todos os ingredientes bem direitinho, pra você incorporar tudo e ficar bem homogêneo. Música 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 Depois de lavar o cabelo só com o shampoo, você vai tirar o excesso da água do seu cabelo antes de aplicar a máscara. Música E o cheirinho, a cara dessa máscara fica muito de chocolate, dá muita vontade de comer. Não come, viu? Música E eu gosto de começar aplicando aí pelas pontas, aonde as pontas são mais ressecadas, aonde eu preciso de mais hidratação. Música Música E depois de aplicar bastante aí, né, pelo comprimento do cabelo, eu gosto de vir aplicando assim por cima. Não tem problema passar na raiz, tá? Essa receita é liberada pra raiz. Música E eu até gosto porque ajuda bastante com o frizz. Música 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 E eu gosto de fazer uma massagem assim pra ativar a microcirculação sanguínea do meu couro cabeludo e pra penetrar bem aí por toda a extensão do meu cabelo. Música 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 E aí eu gosto de colocar uma toquinha pra deixar agir enquanto eu tomo o resto do meu banho. Mais ou menos aí uns 10 minutinhos. Música Passado esse tempo, é só enxaguar o cabelo bem enxaguadinho com água fria e você pode sim passar condicionador depois ou não. Fica ao seu critério. Música 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 Primeiro a gente vai ferver um copo, o equivalente a 250 ml de água filtrada pra fazer o gel da linhaça. E você vai colocar em fogo médio. Música E antes de ferver a gente vai colocar uma colher de sopa de linhaça, pode ser qualquer cor, não importa. E aí lembre-se de mexer pra ela não agarrar no fundo. E esse processo demora aí mais ou menos uns 10 minutos, mas lembre-se sempre de mexer. Música E você vai ver, vai perceber aí quando chegar no ponto, que ela começar a dar uma espuminha por cima e que ela começa a ficar assim com uma consistência bem de gel mesmo. Música E antes mesmo de esfriar, eu já gosto de coar ela, porque se você deixa esfriar, o gel engrossa muito e é muito difícil de separar as sementes do gel. Então eu prefiro fazer enquanto ainda está quente. E eu gosto de fazer um pouco ralinho, eu prefiro fazer ele mais ralinho do que fazer assim muito grosso, porque é mais fácil de aplicar também no cabelo. E depois que esfria, fica bem gel mesmo, tá vendo? Fica uma consistência bem legal, fica tipo um gel de babosa, fica bem grossinho mesmo. E eu vou colocar aí 5 colheres de sopa do gel da babosa, é meio difícil medir assim, porque ela não para dentro da colherzinha. Mas assim, mais ou menos 5 colheres. Uma colher de sopa de glicerina. Uma colher de sopa de óleo de rícino, né? O óleo de mamona. E eu vou colocar um dropper do óleo de semente de cenoura. Ele tem um cheiro muito forte, assim, bem peculiar mesmo dele. Então eu não quis colocar muito, porque o cheiro é bem potente. E eu vou colocar um dropper do extrato da erva rabo de cavalo, que também é conhecido aí como cavalinha. Tem vários outros nomes que eu não conheço, mas eu conheço como horstel, que é rabo de cavalo. Vou colocar também 5 gotinhas do óleo essencial de eucalipto. E 5 gotinhas do óleo essencial de hortelã pimenta. E aí é só misturar bem direitinho, até ficar bem homogêneo, para você poder aplicar no seu cabelo. E a misturinha fica nessa consistência aí. E a gente vai aplicar a misturinha como um pré-shampoo. Então não precisa lavar o cabelo. Na verdade, a intenção é passar antes do shampoo mesmo, para proteger o seu cabelo, para poder hidratar o seu cabelo, antes mesmo de lavar. E eu gosto de começar penteando o meu cabelo aí, escovando o meu cabelo bem direitinho, para tirar qualquer nozinho, para certificar que o cabelo não está embaraçado, antes de aplicar o produtinho. Depois de desembaraçar o cabelo, eu vou aplicar essa misturinha aí no cabelo inteirinho. Eu gosto de começar pela minha raiz. Eu vou dividindo assim o cabelo, eu tento ir aplicando, dividindo, porque fica mais fácil, penetra mais assim no couro cabeludo. Eu sinto que eu consigo colocar o produto em todas as áreas do meu couro cabeludo mesmo. E eu gosto de ir aplicando e massageando, assim, para já ir estimulando também o couro cabeludo, e também que é mais fácil de espalhar. E eu gosto de aplicar, assim, bastante na nuca, né, em todas as áreas mesmo. E aí eu vou aplicar agora no comprimento inteirinho do cabelo. E aí é só prender o cabelo, pode colocar uma touquinha também, e deixar agir por pelo menos uma hora antes de lavar o cabelo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL